Um dos heróis mais peculiares da DC Comics é o Senhor Destino. Finalmente ganhou uma adaptação em live action nos cinemas no filme do Adão Negro, onde será interpretado por nada mais, nada menos que Percy Brosnan e fará parte da Sociedade da Justiça. Porém, a sua história nas HQs é bem antiga e conta com várias revelações e pontos de virada dramáticos. Embora muitas vezes ao longo dos anos ele também tenha sido confundido com o Doutor Destino e o próprio Doutor Estranho da Marvel, ambos possuem nuances bem diferentes entre si. Geeks, nesse vídeo você vai conhecê-lo muito mais, tudo sobre o Senhor Destino. Então, é disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Geeks, pra eu não interromper o vídeo de vocês, dois recados mega rápidos. Já dá um feitiço aí no like e no sininho das notificações. E a gente lançou o nosso Clube Berço Geek aqui no YouTube. Rodrigo, o que é isso em poucos segundos? Bem, você já se diverte aqui, a gente já está aqui de duas a três vezes por dia pra te servir, mas de repente você quer se aproximar mais, você quer participar das decisões do canal, você quer que determinado assunto seja gravado aqui em algum vídeo, então você pode decidir sobre isso, tá bom? A gente tem um chat, um grupo privado ali pra você conversar diretamente comigo, a gente se aproximar mais, então é possível se divertir e participar do canal. Agora, além disso, além de se divertir, imagina você se divertir e ganhar dinheiro. Bem, a gente tem a possibilidade aqui também de estar te ensinando a criar um canal novo do YouTube, a monetizar, a ganhar dinheiro de diferentes formas. Só eu aqui, né, comecei em 2016, hoje eu tenho sete fontes de renda, eu vivo 100% da internet, então é possível. Como é possível? Bem, tem um QR Code aqui, seja membro, é só você apontar seu celular, ou logo aqui embaixo do vídeo tem um botãozinho seja membro, vai abrir um vídeo te explicando tudo, em dois a três minutos você já pode entrar aqui no Clube Berço Geek. Sem mais enrolação, vamos lá. Senhor Destino, primeira aparição. Criado por Gardiner Fox e Howard Sherman, O Destino é um feiticeiro que fez a sua primeira aparição na More Fun Comics 55 em maio de 1940. E não, eu não tava lá. Integrando assim o período da Era de Ouro dos Quadrinhos, Kent Nelson, o jovem que viria assumir a personalidade de Senhor Destino, surge em uma escavação arqueológica com o seu pai, quando encontra a tumba de uma entidade conhecida pelo nome de Nabu, uma divindade Lorde da Ordem. Quem é o Senhor Destino? Desde que foi introduzido nas histórias da DC, o Senhor Destino, ou Dr. Fate no original, mostrou que era um ser muito poderoso, principalmente por conta de todas as questões que estavam ligadas ao desenvolvimento histórico de seus poderes e também aos artefatos que estariam ao seu lado para lhe garantir muitas vantagens diante dos oponentes. E assim como Dr. Who, protagonista da série da BBC, O Senhor Destino também teve a sua alcunha dividida entre outras pessoas conforme o tempo foi passando. O primeiro deles é Kent Nelson, talvez o mais famoso personagem a se portar como ex-feiticeiro. Em Adão Negro, o filme, inclusive, é ele quem estará presente na história, mostrando algumas de suas particularidades ao público. Então, o Sir Percy Brosnan, o nosso querido James Bond, vai interpretar o Kent Nelson. Kent Nelson era um arqueólogo conceituado, compartilhando a carreira com seu pai, o célebre Stephen Nelson. Nas histórias originais da DC, o Kent e o Stephen viajavam para a Mesopotâmia em 1920, onde descobriram uma pirâmide construída debaixo da Terra. Lá, eles encontram o túmulo de Nabu, uma antiga entidade mortal que estava em animação suspensa por vários anos. O Kent libertou Nabu, sem saber que ele era um poderoso Lorde da Ordem, em uma batalha infindável contra os Lordes do Caos. Com a morte de seu pai, devido a um gás venenoso soltado ali pela pirâmide, o Kent se voltou a Nabu como uma figura de mentor, seguindo seus caminhos e aprendendo cada vez mais a respeito das artes mágicas. Em linhas gerais, existem algumas características primordiais que o definem. Entre elas, é possível citar a posse do amuleto de Anubis, além do manto e do elmo do destino. O Senhor de Chino também possui uma ligação direta com os senhores da Ordem, um grupo de seres superiores com alta concentração de poder místico, que são capazes de proteger toda a dimensão. Dentro desse contexto, é importante destacar que nas tramas de origem do personagem, Nabu, um dos senhores da Ordem, cunhou uma força esplendorosa para derrotar os senhores do caos na Era Babilônica, fazendo com que o Senhor de Chino nascesse a partir desse encontro mágico. É possível afirmar que Nabu tem assumido, portanto, a alcunha antes mesmo do Kent Nelson. Depois deles, vieram Inza Kramer, Benjamin Stoner, Eric Strauss, Linda Strauss, Hector Howe, Kent V, Jared Stevens e Khaled Ben-Hassin. Não precisa decorar, pelo amor de Deus. O meu editor vai colocando aí. Por conta do multiverso incluindo a versão sombria e o mundo pós-crise, há outros seres assumindo a identidade do herói, como Wally West, Khal Droon, Zatanna Zatara, Giovanni Zatara, Khaled Nassur, Tracy Thurston e Burton Belker. Foi. Já valeu o like e o comentário. Comenta aí abaixo se você conhecia algum deles. Vamos lá. Poderes e habilidades do Senhor Destino. Os poderes do Senhor Destino são místicos por natureza. Como um agente da Ordem, ele tem os mesmos poderes do Lorde da Ordem Nabu, que o controla pelo elmo dourado, podendo evocar qualquer feitiço inimaginável em níveis espantosos. Um grande mestre das artes místicas da DC Comics, o Senhor Destino deve quase todos os seus poderes ao temível elmo de Nabu. Foi o elmo que o ajudou a desenvolver mais de suas habilidades mágicas e ele é capaz de conjurar feitiços, praticar clarividência, gerar ilusões, se teleportar, fazer invocações da entidade e até mesmo reviver aliados mortos. O Senhor Destino é tão poderoso que pode, por exemplo, controlar os elementos naturais, terra, fogo, vento, água, dar vida a objetos, disparar rajadas místicas, abrir portais para outras dimensões, voar, criar um poderoso escudo imperfurável, controlar qualquer outro tipo de matéria e muito mais que vai da imaginação aí do roteirista. Ele também é imortal e não envelhece. Alguém que use o elmo do Senhor Destino deve ter uma certa resistência mística ou perde a racionalidade por algum tempo. De qualquer forma, dependendo da versão tratada aí do Senhor Destino, o usuário do elmo é possuído ou influenciado por Nabu. Apesar de ser consideravelmente mais fraco sem o elmo e não poder realizar metade dos feitiços, Kent Nelson ainda assim pode usar telecinese, podendo inclusive utilizá-la para voar e é praticamente invulnerável a ataques físicos, mesmo quando está sem o capacete devido a um elo profundo com Nabu. Porra, como seria massa se não gostaria de o Senhor Destino brigar ali frente a frente com o Doutor Estranho? Caralho, seria incrível, né? Bem, vamos lá. Qual a ligação do Senhor Destino com Adão Negro? O Senhor Destino apareceu pela primeira vez na edição 55 da revista More Fan Comics. Algum tempo depois, o personagem foi visto interagindo com outros heróis da DC, como o Superman e a Liga da Justiça, como um todo. Originalmente, como um herói misterioso que aparecia em histórias individuais na antologia More Fan Comics, de início pouco se sabia sobre o personagem, além de seus poderes mágicos, já que sua história pessoal só foi desenvolvida um pouco mais na frente em More Fan Comics 67. Fazendo parte da sociedade da justiça, ao lado de Alan Scott, Lanterna Verde, Jay Garrick, Flash, Wes Tyler, Homem-Ora, Carter Howe, Gavião Arqueiro, Spectro e Sandman, sua importância dentro da história do Adão Negro, vivido pelo Dwayne Johnson nos cinemas, é bastante complexa, mostrando mais nuances desse grupo dentro da narrativa. Além disso, o público o verá lado a lado com o Gavião Negro, interpretado por Aldous Hodge, pois trata-se do líder da sociedade. Em um contraponto aos vilões enfrentados pelo Batman e o Superman, por exemplo, o Senhor Destino sempre se concentrou em resolver problemas ligados aos sobrenaturais e forças malignas. Sendo assim, seu envolvimento no próximo filme da DC é muito interessante, tendo em vista que a premissa básica de Adão Negro apresenta o anti-herói titular em sua busca por mais poderes em meio à sua noção de magia. Certamente há muito mais a ser explorado sobre o personagem em outras produções, sobretudo por seu potencial criativo que apresenta inúmeras possibilidades fantásticas em meio a questões cotidianas. Eu convido você a assistir aqui na playlist de origens, vou deixar na descrição do vídeo, a origem do Adão Negro, a origem da Sociedade da Justiça, a origem do Gavião Negro, a origem do Esmaga Átomo, a origem do Ciclone e a origem do Sabaki. Te vejo no próximo vídeo. Até logo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!